Sejam as proposições, Marcos é ator, e a outra é, é falso, que Marcos é biólogo e Marcos é rico. Alternativa que apresenta a correta tradução para a linguagem simbólica, passar para a simbologia, isso tinha no premonição, tem no nosso curso, da proposição composta. Parcos não é ator, galera, o grande bisu aqui, o que ele quer? Ele quer passar para a letra, passar para a letra, só isso que ele quer. Tá bom? Passar para a letra. É só isso que ele quer. Aí a técnica R me diz o quê? Já interpretei. A técnica R me diz o quê? O que a técnica R me diz? Ela me diz que eu devo usar os símbolos. Acabou, cara. Usar os símbolos da lógica. Usar os símbolos. Simples assim. Então vamos lá. Marcos não é ator, e nem biólogo, sei somente se. Olha que legal, ó. Sei somente se. Marcos é biólogo ou não é rico. Cara, o grande bisu aqui é você acompanhar os conectivos. Primeira coisa. Aqui tem um sei somente se. Então vai ter que ter esse símbolo aqui. Vai ter que ter esse símbolo bem no meio. Cara, daí eu já elimino a letra B, porque é o C então, a letra D e a letra E. Eu fico com a A e a B, a C, cara. Olha como é simples. Agora eu venho aqui nesse símbolo, é o E. Qual é o símbolo do E? Chapeuzinho. Opa, a letra A tem o E, a letra C está o O. Acabou. Gabarito é a letra A. Simples assim. Marco veio da vitória e vai fazer outra coisa. Acabou. Tá? Opa, vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, para o concurso da UFRJ? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Olha o que nós oferecemos para você. Se liga na parada. Você vai levar um módulo, um curso completo de matemática básica, para você relembrar aquela matemática da Tietê Teca. Você vai levar um módulo, um curso completo de raciocínio lógico. Você vai ter acesso ao suporte Tirar Dúvida do aluno. Você não está sozinho. Abaixo de cada aula, você vai ter um campo para tirar a sua dúvida. E mais quatro bônus exclusivos. Acompanhe aí. Bônus 1. Você vai levar um e-book com 210 questões. Bônus 2. Você vai levar um cronograma do zero ao gabarito, onde fechamos esse edital em seis semanas. Bônus 3. 3 simulados da UFRJ com o estilo da prova. E bônus 4 incalculável. Mais seis meses de acesso. Ou seja, você vai levar um ano pelo preço de seis. Marcão, quanto custa tudo isso? Continha de padaria. Continha de padaria. Se somarmos todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje você está levando tudo isso por apenas 12. É isso mesmo. 12 de 30 e 72. Então não perde tempo. Clique aqui no link abaixo e faça logo a sua matrícula para você começar o quanto antes a sua preparação. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco através desse número do WhatsApp. 021, anota aí, 970044133. Falar com a Carol. Legal? Beleza? Recadinho dado. Agora é com você. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu família. Tamo junto. Abraço.